Precisamos falar sobre o Hulk. Esse cara não tem freio não, porque se a gente for olhar os últimos 16 jogos do Atlético, em 15 ele fez 20 gols, ele balançou a rede em 15 dos últimos 16 e fez 20 gols nos últimos 16 jogos do Atlético. Impressionante, André. O Hulk teve uma temporada fantástica em 2021 e parece que começou no mesmo nível. Parece não, começou no mesmo nível, o protagonista total desse time do Atlético, é um jogador que decide, é um jogador carismático, é um ídolo da torcida alvinegra, que chama a responsabilidade. E a gente sabe que ele foi muito bem marcado nos dois jogos do Atlético, por ser o principal jogador, mas conseguiu levar vantagem e, sem dúvida nenhuma, vive um momento espetacular. A gente nem parece que o Hulk tem 35 anos, perto dos 36 já, e é uma loucura, porque o Atlético tem vários jogadores que também o ajudam, vários protagonistas, vários coadjuvantes de luxo também, mas a gente sabe que, na hora que a bola chega no homem lá, a chance dele decidir de sair algo importante e decisivo é muito grande, e os números remostrando isso. A gente aqui, como gosta de um pouquinho de polêmica, vamos levantar uma polêmica. Vinícius, quem é maior na história do Atlético? Hulk ou Ronaldinho Gaúcho? É, cara, é difícil, né? Você já solta essa bomba logo pra mim. O Ronaldinho, acho que ele teve um papel fundamental numa reconstrução do Atlético. A partir de 2012, o Atlético ganhou uma nova cara com o Ronaldinho e com o Vitor, mas eu acho que o Hulk já superou, sabe? Porque carregar um peso de 50 anos, e é lógico que não foi só ele, mas conduzido pelo Hulk de 50 anos sem ganhar um título brasileiro, acho que no ano mais vitorioso da história do clube, o principal jogador, o protagonista foi o Hulk, e é um cara que eu acho que ainda tem uma história maior no Atlético, de contrato renovado, vai ficar por mais tempo, eu imagino, no Atlético do que o Ronaldinho, então nessa representatividade, eu acho que o Hulk já superou, que não diminui em nada o que o Ronaldinho fez pelo Galo, que é um grande ídolo também. Pra você, Sunil Marquem, é maior na história do Atlético? É, pelo número de títulos e até pelo contexto histórico, o Hulk ainda tem muito mais, até pelo, como disse o Vinícius, pelo tempo de contrato, que ainda terá com o time do Atlético, ele vai se tornar o maior jogador. Só não vai ser maior do que o Reinaldo, o Reinaldo fez toda aquela história artilheiro do Campeonato Brasileiro, ainda lá em 1977, a marca que foi quebrada pelo Edmundo, mas o Reinaldo não conseguiu conquistar esses títulos que o Hulk conseguiu conquistar com a camisa do Atlético, então o Hulk tem tudo pra poder se tornar aí esse grande jogador da história atleticana. Então, vamos lá.